e boa tarde senhores do canal deuses do cascalho é não sei se vocês viram mas já sou já soltamos um vídeo aí falando da nossa shiba inu que subiu aí nesse fim de semana igual um foguete é do último vídeo pessoal eu falei aqui do comentário do é do exército aqui da shiba né o shiba army no reddit é muito interessante aí pra gente acompanhar também as últimas atualizações é o que ficou faltando eu mostrar aqui pra vocês é esse o site shib burn né que mostra que é toda essa questão o monitoramento é da queima né dos tokens aí do supply de shiba para que ele possa diminuir e aí sim ela conseguir é uma subida de maneira sustentável então você que tá chegando agora aí começando o canal agora então eu peço para vocês deixarem o like fidelizar aí compartilhar o vídeo e vamos continuar nesse vídeo aqui falando de shiba mas dessa vez eu vou colocar aqui vou mostrar o gráfico para vocês não pessoal aqui eu tô usando né o investe em cada um tem a plataforma aí é de sua preferência eu vou assim para nossa análise aqui de agora acho que o investe em atende bem aqui o nosso propósito né tô no gráfico técnico aqui é da nossa shiba bom eu vou mostrar aqui rapidamente como eu gosto de deixar configurado né o o meu gráfico uso pouquíssimas coisas né então eu coloco aqui a média móvel né a média móvel que eu costumo utilizar a média aqui de de nove períodos né então vou colocar aqui a média de nove períodos né quem quem conhece aí o o palex sabe que ele também usa bastante dessa bastante essa média é e eu vou colocar também a média de 55 períodos né é uma média e também que o mercado costuma é respeitar bastante é então eu vou colocar essa média também na verdade aqui é eu como um pouco de bola porque essa média devia ser a média é exponencial então não tem problema eu vou deixar aqui a média de de vez de 55 eu vou colocar como a de 200 que é uma média que eu também uso bastante então a gente vai ter aqui a média de de nove a é a de 200 ambas né aqui aritméticas na verdade aqui eu vou trocar e ao invés da média de nove eu vou deixar 21 que também é aritmética bom então eu vou deixar aqui a de 21 e vou adicionar aqui agora a média a média de é nove períodos só que a média exponencial tá pessoal média é moving average exponential aqui ó então rapidamente né assim que eu configuro aqui o o meu o meu setup aqui tá pessoal então aqui no caso essa é de 21 perfeito vamos colocar aqui a média de nove vamos deixar numa cor aqui mais tá travando bastante aqui é vamos lá vamos deixar aqui tá aqui vamos deixar aqui numa cor é um amarelo né pode ser um amarelo não não ficou muito legal não é vamos deixar o verde aqui é o 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 Essa é uma outra ferramenta para vocês que gostam de desenhar no gráfico, tá pessoal? Esse aqui é o Point Fix, então você consegue aqui para os vídeos ele ter um caráter bem ilustrativo. Então aqui a gente vê que novamente respeitou bastante aqui a média de 200. E apesar dessa valorização, agora a gente fica por conta do pullback que está sendo feito aqui, por conta aqui do pullback. E agora pessoal, esse pullback é totalmente natural, então assim, é normal depois de uma valorização aí que passou dos 40%. Então ficar de olho aí nesse ponto aqui do 11 com 30, tá? Deixa nos comentários aí pessoal, se vocês estão posicionados em Shiba, depois desse movimento aí, qual que é a expectativa de vocês, né? A média de 200, como eu falei, ela funciona aí como uma referência nos preços para determinar se um ativo está em tendência de alta ou baixa. Então é muito comum do ativo respeitar essa média. Então aqui agora a expectativa é esse 11 com 30, onde aqui a Shiba fez essa onda 1. Agora vem para corrigir aqui, para encontrar de novo as médias que estão se alinhando. E aí sim, ela conseguir olhar mais para cima aqui nessa movimentação, nessa resistência aqui no 17 com 84. Então o mercado, principalmente o de alta pessoal, ele vai se movimentando por ondas. Ele, em raras exceções, ele vai ali diretamente no álbum, ainda mais agora que nós estamos num cenário de bear market. Então não podemos desconsiderar esse fato. Temos ralis de bear market, ou seja, movimentações contrária à tendência de baixa, como foi aqui nesse tiro que a Shiba deu. Mas nós temos que ainda nos manter cautelosos. Não era momento de entrar aqui depois dessa hipervalorização. O normal é você esperar essa correção até as médias móveis, que aí você nunca vai estar mal posicionado. Beleza galera? Então deixa aí o like, o comentário. Deixa aí os ativos que vocês querem que a gente aqui analise. E vamos ajudar aí o canal Deuses do Cascalho a dar essa guinada. Beleza galera? Então tamo junto. É isso. Falou.